Eu vou chamar aqui rapidamente a Bárbara Mitoso, que agora está lá no cemitério Tarumã e está acompanhando o enterro dos corpos que já foram liberados pelo IML do tiroteio que aconteceu lá na zona sul da cidade. Bárbara Mitoso, traz as informações pra gente. Vamos tentar recuperar aqui o sinal. A Bárbara que hoje cedo entrou lá no IML, trazendo as informações, falou com a diretora do Instituto Médico Legal, com a perita, acerca da liberação dos corpos que ainda faltavam. Já tinham sido liberados até aquele momento, logo no início do programa, cerca de 14 corpos. Faltavam ainda três corpos serem liberados. Eles estavam trazendo as informações de identificação pelas digitais para poder liberar esses corpos. E depois dessa entrada da Bárbara Mitoso no IML, acompanhando as últimas liberações, ela se dirigiu até o cemitério Parque Tarumã, onde acompanha, nesse momento, os parentes, os entes queridos, enterrando os seus mortos, enterrando aquelas pessoas que estavam naquela ameaça de ter ali uma briga, um combate com o tráfico de drogas. A polícia chegou em interviu. Bárbara Mitoso, explica pra gente o que está acontecendo aí, como é que está a situação. Olá, Márcia. Boa tarde. Boa tarde pra você que está acompanhando o programa agora. Como a gente falou, a gente está acompanhando esse caso das 17 pessoas que morreram nesse confronto entre os PMs e um grupo criminoso. Agora, pela manhã, algumas pessoas, alguns corpos que já haviam sido liberados pelo Instituto Médico Legal, já foram enterrados aqui no cemitério Parque Tarumã. Você pode perceber que já tem algumas covas abertas, inclusive, já aguardando os outros corpos que vão vir. 14 pessoas já foram identificadas. Eu vou falar aqui pra você o nome dessas pessoas que foram identificadas. o Eric Osmarino Silva, Santos, de 17 anos, Alexandro Custódio de Carvalho, de 16 anos, Bruno Cardoso Lopes, 23 anos, o Michel dos Santos Cardoso, de 27 anos, Lucas da Costa Pereira, de 21 anos, Éder Júlio Canto Costa Júnior, de 20 anos, Nathanael Costa de Melo, de 20 anos, Aldair Campos Nascimento, de 21 anos, Francisco Eduardo Farias da Silva, de 24 anos, Samuel Pinheiro Campos, de 23 anos, o Vinícius Eduardo Souza da Silva, de 21 anos, Max William Sampaio da Silva Cavalcante, de 29 anos, o Mar Cleuson Batista da Silva, de 18 anos, e o Eligelson Maia de Souza, de 28 anos. Essas são as 14 pessoas que já foram identificadas. A gente não tem como saber, neste exato momento, Márcia, quais dessas 14 pessoas já foram enterradas, mas a gente tem informação que algumas já foram enterradas aqui no cemitério Tarumã, no Parque Tarumã, e outras pessoas estão vindo, porque o enterro, na verdade, ele acontece até o meio-dia. E tem esse intervalo, segundo os coveiros, a gente conversando com os coveiros, tem esse intervalo de 2 horas, e a partir das 14 horas, começa um novo enterro. Então, outras pessoas ainda estão vindo, né, outras famílias estão vindo para poder enterrar seus parentes aqui no cemitério. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, obrigada. Outras informações, você acompanha às 6h15 da noite no nosso Jornal em Tempo. Estamos encerrando o nosso programa. Um beijo especial para a Manuzinha, nossa Emanuele, que está fazendo aniversário hoje. Beijo, Dinha. Está muito bico, meu gente. Um beijo também para a Vanderlei Modesto. O Vanderlei Modesto também está fazendo aniversário hoje. Vande, o homem de sapato azul. Um grande beijo para vocês. Ah, eu pensei que a gente só pega foto do Vanderlei Modesto. Faz parte da nossa equipe. Um grande beijo, Vanderlei Modesto. Tchau, pessoal. Até amanhã. Fique agora com o Socorro Sampaio. Não fala, Amazônia. Socorro para ti.